Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora E diga que me adora Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas Amém. 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 Amor, agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Nananã, 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 nananã O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado La, 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 la Tire em Bambi A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Eu apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e nem sei como eu amo Ah, 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 ah Ah, 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 ah、 ah Se inscreva no canal e ative o sininho. Te amo e não quero nos amar. 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 Tão perto de enxergar onde você não está. Te amo e não quero nos amar. Coração é circular, sonha e deságua dentro de mim. Amanhã devagar me diz como voltar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar correndo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim e eu vi assim, tão perto de chegar onde você não está. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Enfim, meu coração é circular. Sonha e deságua dentro de mim. Amanhã devagar. Se eu disser que foi por amor. Não vou mentir pra mim. Não vou mentir pra mim. Se eu disser. Deixa pra depois. Não foi sempre assim. Tentei dizer. Mas vi você. Tentei dizer. 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 Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me cama no crescer, de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidade do teu amor Me toma sem pensar, um gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo O frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidade do teu amor Me toma sem pensar, um gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo O frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer, de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a imensidão do teu amor Me toma sem pensar, um gesto muito forte Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Não importa Não importa Não importa Não importa O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim Vai ser melhor Vai ser melhor O que eu te dei O que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 O que eu te dei 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 Ficaram Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Você disse tantas vezes que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Esqueceu de tanta coisa Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe Pois sem você meu mundo é diferente Minha alegria é triste Você disse tantas vezes que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o teu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Tantas vezes eu enxuguei o teu pranto Eis o melhor e o pior de mim Eis o melhor e o pior de mim Faça a sua parte Faça a sua parte Eu sou daqui Eu não sou de Marte Eu sou de Marte Eu sou de Marte Eu sou de Marte O meu infinito parte Colar em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem buscar a ser O mundo é portátil, pra que não tem nada a esconder Olha a minha casa É só mistério, não tem segredo Vem buscar um tino Água é portável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar O meu infinito parte do ar Fiz o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu que bate Vem buscar a minha parte É impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou demais Vem buscar a minha parte Vem buscar a sua parte A bandeira de mim Só não se perca ao entrar O meu infinito parte O meu infinito parte Colar em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem buscar a ser O mundo é portátil, pra que não tem nada a esconder Vem buscar o que não tem nada a esconder Vendo aqui você pode perder Só se fez calma entrar Pelo infinito partir do mar 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 Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor Amor é divino Sexo é animal Amor é baixa Amor é nova Amor é nova Sexo é carnaval Amor é para sempre A construir Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor é vontade Amor é sexo ou doce Sexo antes é barco Amor depois Sexo vem dos outros e vai embora Amor vem de nós e demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio E coisa e tal, e tal e coisa O amor é sexo Amor é latifúndio Amor é latifúndio Amor é latifúndio Legenda Adriana Zanotto 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 Nas minhas costas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto